Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Bianca Silva, arroba Bianca Silva BA, desde já te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e minha pergunta de hoje é a seguinte, você sabe o que é a sede moral organizacional? Se você não sabe, é só continuar me assistindo, porque hoje é dia da nossa primeira resenha jurídica, então simbora! Minha gente, hoje eu vou apresentar para vocês uma obra intitulada A Sede Moral Organizacional Presencial e Virtual dos autores Claís Gunsa e do autor Rodolfo Pantona. Minha gente, a Claís Gunsa, ela é procuradora do trabalho, autora jurídica e também é mestre em direito público pela Universidade Federal da Bahia, instituição pela qual eu também fiz o meu mestrado em direito, então para mim é uma honra hoje falar sobre uma obra de alguém que tem uma formação similar e é uma colega, digamos assim, e também do autor Rodolfo Pantona, que é juiz do trabalho, professor doutor, professor do mestrado e doutorado da UFBA, autor de uma infinidade de obras jurídicas, também de obras literárias, também de poesia, de músicas. Eu vou deixar aqui no box de informações os canais do professor Pantona, ele tem um canal Papeando com Pantona e o canal Pantona também, ele é bem ativo nas redes sociais. Eu tive a honra de ter sido aluna do professor Pantona na disciplina de metodologia da pesquisa científica e hoje para mim é uma honra falar sobre essa obra, tá certo? E se vocês já assistiram as demais resenhas desse canal, eu vou deixar aqui no box de informações também todas as obras das quais eu já fiz resenha e vejam bem, no dia de hoje eu preciso anunciar a vocês também que no box de informações de todos os vídeos que eu publiquei até agora, em todos os vídeos eu fiz indicações literárias, seja de forma direta ou indireta, fiz resenhas de algumas obras literárias e minha gente, eu me tornei associada da Amazon. O que isso quer dizer? Adquirindo as obras que eu indico por aqui, pelo meu link da Amazon, vocês acabam contribuindo para o crescimento deste belíssimo canal que tem sido construído dia a dia, com muito trabalho, com muita responsabilidade e com conteúdo de qualidade também, tá certo? Se eu não engano, essa obra da Cláudia Gunza e do professor Pantona, ela está sendo disponibilizada de forma gratuita pelo Kindle na Amazon. Então, a gente só paga pela versão física dessa obra e foi pela versão Kindle que eu fiz esta leitura, por isso eu não vou mostrar aqui para vocês a versão física dessa obra. Ao tempo que eu fiz essa leitura, infelizmente, ela não estava sendo disponibilizada gratuitamente. Então, minha gente, começando a nossa análise estrutural dessa obra, a obra da Cláudia Gunza e do professor Pantona, ela se divide em seis capítulos, né? Além de introdução. Então, nós temos o capítulo 1, intitulado A Tutela dos Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Pátrio. O capítulo 2 é intitulado Assédio Moral Laboral. O capítulo 3 é intitulado Assédio Moral Organizacional. O capítulo 4 é intitulado As Inovações Tecnológicas e o Assédio Moral Organizacional. E o capítulo 5 é intitulado de A Convenção 190 da OIT, Violência e Assédio no Mundo do Trabalho. E no capítulo 6 nós temos As Conclusões, em que os autores nos apresentam um resumo bem organizado das principais ideias que se fizeram presentes na obra. Vejam bem, além dessa apresentação estrutural da obra se apresentar com uma metodologia que eu adquiri para apresentar os livros que eu trago para vocês, é muito importante observar essa estrutura porque ela vai ser fundamental para a compreensão que a gente vai ter dessa figura do assédio moral organizacional. E como o vídeo se trata de uma resenha, eu vou apresentar as minhas concepções também relacionadas com essa estrutura. No capítulo 1, em que nós temos a tutela dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico pátrio, nós vamos ter um apanhado bem geral, um apanhado bem apurado da estrutura dos direitos fundamentais. É preciso a gente observar que quando a Cláiz Gomes e o Rodolfo vão falar sobre o assédio moral, eles vão nos falar de uma tipologia do assédio moral, que é o assédio moral organizacional, mas o assédio moral em todas as suas modalidades vão auferir danos em relação aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não importa qual seja a modalidade de assédio moral que nós estivermos falando, vai se tratar de uma atitude, de uma ação, de uma omissão ou de uma atitude abusiva ou de uma abusividade que vai auferir dano em relação aos direitos fundamentais. Então é importante observar isso porque é exatamente por isso que nós temos uma abordagem tão extensa desses direitos fundamentais em sua conceituação, em sua terminologia, em sua estrutura enquanto direito fundamental, em sua tipologia e em sua delimitação terminológica e conceitual. É importante também dizer que uma das classificações dos direitos fundamentais vão ser os direitos fundamentais expressos e os direitos fundamentais implícitos, por exemplo, e um dos direitos que vão ser sobremaneira discutidos aqui por esse trabalho, que é o mundo de um trabalho extenso de uma pesquisa, vai ser o direito fundamental à desconexão, que é um direito implícito. Então vejam bem, nesse capítulo 1 nós vamos ter uma abordagem conceitual, terminológica, nós vamos entender como se estrutura os direitos fundamentais. Logo no início, nessa delimitação conceitual e terminológica, nós vamos ver a diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos, que de acordo com os autores, são direitos que não excluem, que não possuem uma relação de exclusão, muito pelo contrário, além de serem complementares entre si, são direitos que vão se diferenciar essencialmente pela esfera de positivação. Então enquanto os direitos humanos estão sedimentados nos tratados internacionais, os direitos fundamentais são aqueles que estão positivados no ordenamento jurídico pátrio. Tá certo? Então aí nós vamos vislumbrar análises sobre a fundamentação material e formal desses direitos fundamentais. Então a fundamentação formal desses direitos fundamentais está sedimentada na positivação, na constitucionalização desses direitos e também na vinculação dos órgãos públicos, das decisões judiciais em relação a esses direitos fundamentais e também na fundamentação material, que está relacionada ao conteúdo desses direitos, que representam muito mais do que normas simplesmente positivadas, mas estão na base axiológica do que a gente entende por democracia, do que a gente entende por essa constituição federal. Então os direitos fundamentais estão na base dos valores do que nós entendemos e compreendemos como Estado Democrático de Direito. Eu acho importante também dizer que, já que esse vídeo se trata de uma resenha, mais do que uma análise estrutural da minha parte, eu gostaria de dizer que essa análise que nós encontramos no primeiro capítulo, que é uma análise extremamente necessária, cuidadosa, em que a gente realmente estuda sobre e revisa sobre direitos fundamentais, é importante dizer que essa é uma etapa da pesquisa que é fundamental para essa obra, mas é uma constituição, é uma estrutura que nós vamos encontrar em muitas obras de direito constitucional. Então, assim, óbvio que nós temos aqui a abordagem específica apresentada pela Cláis Gonça e pelo Rodolfo Pamplona, mas é uma parte realmente que a gente encontra a estruturação do que é um direito fundamental e a gente vai encontrar esse tipo de estruturação em várias obras nesse sentido. Mas é extremamente importante a gente observar porque boa parte dessa pesquisa vai se assentar na formulação do conceito do que é o assédio moral organizacional e também na formulação de direitos fundamentais implícitos, como é o caso do direito fundamental à desconexão, que já já nós vamos entender do que se trata esse direito. Então, vejam bem, nós vamos ter a distinção dessa fundamentalidade formal, material, eles vão nos apresentar a questão da dimensão objetiva e a dimensão subjetiva desses direitos fundamentais, sejam implícitos, sejam expressos, sejam direitos decorrentes dos tratados de direitos humanos, dos tratados internacionais, nós vamos estar diante de direitos que podem ser pleiteados judicialmente. Então, por isso, a dimensão subjetiva, quando a gente vai para a dimensão objetiva, nós estamos falando da função irradiante desses direitos fundamentais, da função de defesa, da função de proteção e da função de prestação. Se vocês quiserem, depois, em um momento, a gente faz uma discussão mais apurada do que são esses elementos constituintes dos direitos fundamentais. E uma das questões que vão ser abordadas também em momentos à estrutura desses direitos fundamentais é a cláusula de abertura dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de direitos fundamentais, minha gente, nós falamos de um rol de direitos que são apresentados pela Constituição Federal na sua modalidade exemplificativa. O que isso quer dizer? Aquele rol de direitos fundamentais que nós encontramos na Constituição Federal, ele não é um rol taxativo. Então, podem existir direitos que, mesmo que não expressos pela Constituição Federal, têm a sua fundamentalidade formal e sua fundamentalidade material assegurada pelo fato de esses direitos se conectarem com a dignidade da pessoa humana, com a limitação de poder, ou seja, são direitos que, ainda que implícitos, eles vão se conectar com toda a realidade principiológica, com toda a realidade axiológica presente na nossa Constituição Federal. É por isso que o direito fundamental à desconexão, ele se conecta com os direitos fundamentais e é também um direito fundamental. E com quais direitos eles se conectam? Com quais princípios o direito fundamental à desconexão? Ele se conecta com a dignidade da pessoa humana, com o direito fundamental à saúde, com o direito fundamental ao lazer, que são direitos sedimentados na nossa Constituição Federal. Mas, Bianca, o que é esse direito fundamental à desconexão? Antes que a gente parta para os demais capítulos, eu vou explicar. O direito fundamental à desconexão é um direito fundamental dos trabalhadores que trabalham com o teletrabalho. Em tempos de pandemia, muitas profissões estão se materializando através do trabalho virtual, do teletrabalho. Então, os trabalhadores, ainda que estejam sob um regime de trabalho virtual, de trabalho telepresencial, eles têm o direito ao descanso, eles têm o direito ao lazer, eles têm o direito à saúde, eles têm o direito à proteção ambiental do trabalho. Então, eles podem e devem ter horários que estejam conectados com esses direitos trabalhistas, tá certo? Mas já já a gente vai entender melhor a configuração desse direito fundamental e, sobretudo, a definição do que seria esse assédio moral organizacional. E é aí que nós adentramos no segundo capítulo intitulado de Assédio Moral Laboral. Minha gente, o termo assédio moral, ele foi utilizado pela primeira vez na biologia por Conrad Lorenz na década de 60. E só em 1984, esse conceito foi utilizado no âmbito trabalhista, digamos assim, pelo doutor em psicologia do trabalho chamado Heinz Lehmann. Então, o Heinz, ele vai nos apresentar esse conceito na seara laboral pela primeira vez em 1984. E é ali que, além de nos apresentar esse histórico, essa análise etimológica do conceito de assédio moral, a Clarice e o Rodolfo vão nos apresentar, nesse segundo capítulo, a definição do que é o assédio moral laboral. Que, para eles, se caracterizam por uma série de elementos que eu vou denominar para vocês, que é a abusividade da conduta, a habitualidade, ou seja, o assédio moral laboral, ele se caracteriza por ser uma ação, omissão ou abusividade que vai se prolongar ao longo de um determinado tempo pela intencionalidade e pelo ataque à dignidade e aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, é essa, basicamente, a constituição do que seria o assédio moral laboral. Habitualidade, intencionalidade, abusividade e ataque à dignidade, aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Considerando essa característica, essa constituição basilar do que é o assédio moral, nós podemos entender também a importância desses autores conceituarem de forma tão pormenorizada os direitos fundamentais. Seja qual for a constituição, seja qual for a tipologia do assédio moral laboral, nós vamos estar diante de ações, de omissões, de abusividades que vão atacar diretamente direitos fundamentais e a dignidade dos trabalhadores. Então, por isso, a importância de nós reconhecermos a estrutura desses direitos fundamentais ao longo dessa obra e ao longo desse livro a gente percebe o quão pormenorizada, o quão essa análise é bem apurada. E é aqui, nesse momento do vídeo, que eu também sinto a necessidade de dizer que essa é uma obra extremamente didática também e é por isso que eu recomendo demais a leitura. E aí, aqui no capítulo 2, nós vamos ver a tipologia do assédio moral que pode ser vertical ou horizontal. E se tratando do assédio moral vertical, nós vamos ter o assédio moral descendente, o assédio moral ascendente. O assédio moral descendente é aquele mais comum que é realizado por superiores hierárquicos em relação aos seus subordinados. Nós vamos ter o assédio moral ascendente, que é aquele assédio moral praticado dos subordinados em relação ao seu superior. É óbvio que essa moralidade é muito difícil de ocorrer, mas existe na tipologia, na teoria, é importante relatá-lo. E nós ainda temos o assédio moral horizontal, que é aquele assédio moral praticado pelos trabalhadores que têm o mesmo nível hierárquico. E nós vamos ainda ter o assédio moral misto, que é aquele que vai mesclar a modalidade vertical e horizontal. Um exemplo é um superior hierárquico que pratica o assédio moral em relação ao seu subordinado e estimula que outros trabalhadores daquele nível hierárquico também exerçam o assédio moral em relação àquele indivíduo. Então, nós estamos aí diante de um assédio moral misto. E é ainda nesse capítulo 2 que nós vamos estar diante de uma análise que vai nos dizer que nem toda conduta violenta no ambiente de trabalho vai se configurar como um assédio moral. Tá certo? Porque a gente precisa observar a tipologia dessa figura normativa, dessa figura, né? Dessa abstração, dessa ficção que é o assédio moral. A gente precisa observar que nem toda violência psicológica relacionada ao trabalho vai se configurar como um assédio moral laboral. Isso porque, pra ser um assédio moral, é preciso reunir os elementos caracterizadores que eu já citei previamente aqui. Então, nós podemos estar diante, por exemplo, de uma atitude que é violenta, que vai gerar um direito subjetivo da vítima, em pleitear os seus direitos judicialmente, mas não necessariamente aquilo se configura como um assédio moral. Porque pode ser simplesmente uma violência pontual, por exemplo. E o assédio moral laboral, ele também vai se distinguir do assédio sexual. O assédio sexual, como o nome já diz, o assédio, ele precisa ter essas características de habitualidade, de intencionalidade, mas tendo ele uma conotação sexual, vai se tratar de um assédio sexual, ainda que ele produza danos físicos, psíquicos e morais. Inclusive, o Rodolfo Pamplona, ele vai distinguir o assédio sexual em assédio sexual por chantagem e assédio sexual por intimidação. Se vocês quiserem, em outro momento, que a gente acabe dissecando esses elementos, essas figuras, a gente disseca em outro momento. Porque hoje, o nosso foco é falar do assédio moral organizacional. Nós entramos no capítulo 3, intitulado de assédio moral organizacional. Então, vejam bem, enquanto no capítulo 3, nós entendemos o que se trata um assédio moral laboral, o assédio moral que acontece no âmbito do trabalho, que pode ser vertical, que pode ser horizontal, que vai se discernir do assédio sexual, que vai se discernir de agressões pontuais, porque ele tem esse elemento da habitualidade integrando a sua estrutura. No capítulo 3, nós vamos ter, enfim, a definição do assédio moral organizacional, que vai se diferenciar de uma série de modalidades de assédio moral, como o assédio moral por questões de gênero, o assédio moral por racismo, o assédio moral por deficiência, o assédio moral discriminatório, o assédio moral individual e coletivo. Minha gente, quando a gente fala do assédio moral organizacional, nós estamos falando de um assédio que é perpetrado contra os trabalhadores como um legítimo colorário de um método de gestão. E todas as diferenciações que os autores vão nos apresentar, eu acho importante selecionar algumas diferenciações mais relevantes. O assédio moral organizacional vai ser diferente do assédio moral individual, por exemplo, que é aquele voltado para apenas um indivíduo específico. Vai ser diferente do assédio moral coletivo, que vai ser estabelecido em relação a várias pessoas, mas percebam, ele vai se configurar através da perseguição de alguns trabalhadores que tenham características em comum, mas vai se dar, digamos assim, tendo poucas diferenças em relação ao assédio moral individual. E nós vamos ter ainda o assédio moral perverso ou assédio moral estratégico, que eu acho importante também discernir em relação ao assédio moral organizacional. O assédio moral perverso ou estratégico vai ser aquele perpetrado contra os trabalhadores com o intuito de atingir uma determinada finalidade. Por exemplo, você começa a perseguir um determinado trabalhador para que ele peça demissão ou para que ele não consiga ser promovido. Então, esse vai ser um assédio moral estratégico. E, enfim, nós adentramos na figura do assédio moral organizacional. Assédio moral organizacional vai ser aquele estruturado como parte da organização, como parte da gerência, que vai constituir uma determinada empresa ou uma determinada organização. Não é à toa que os ambientes selecionados por essa pesquisa, que os ambientes em que a análise desse assédio moral vai se dar de forma mais eminente, que vão ser os ambientes que nós vamos vislumbrar a materialização desse assédio moral organizacional, são as organizações bancárias e as organizações e as empresas de telemarketing, cuja estruturação são extremamente propícias para a concretização desse assédio moral organizacional. Em geral, ele vai ter o contexto organizacional ou gerencial. É importante observar que no contexto do assédio moral organizacional, em geral, esse assédio vai ser vertical descendente, ou seja, praticado pelos superiores hierárquicos em relação aos seus subordinados. Nós ainda vamos ter como composição da estrutura desse assédio moral organizacional, o ataque à dignidade dos trabalhadores e o ataque aos seus direitos fundamentais. É importante também dizer que esse assédio moral organizacional também é chamado de assédio moral gerencial institucional ou de straining. E é importante também dizer que o ataque a esses direitos fundamentais, o ataque à dignidade do trabalhador, em geral, tem um caráter pluriofensivo. Então, normalmente, vários direitos vão ser atingidos ao mesmo tempo. E, por fim, nós adentramos no capítulo 4, intitulado As Inovações Tecnológicas e o Assédio Moral Organizacional. Em geral, esse capítulo vai mostrar como o processo de automatização nessas instituições bancárias, nessas instituições de telemarketing, elas vão corroborar para o processo de controle excessivo da jornada de trabalho desses trabalhadores, para a cobrança excessiva de metas a serem atingidas, para todo o contexto de abusividade, para todo o contexto de assédio moral que vai ser perpetrado em relação a esses trabalhadores. Inclusive, eles trazem um dado nesse capítulo que é assustador. Eles trazem os dados de uma pesquisa realizada pela Margarida Barreto e pelo Roberto Eloane. Creio eu que essa pesquisa é de 2005. E nessa pesquisa, o Roberto Eloane e a Margarida Barreto vão analisar alguns dados de algumas instituições bancárias no Brasil. São cerca de 10 instituições bancárias. Dentre elas está a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, além de uma série de outros bancos. Eles vão apresentar taxas de suicídio dessas instituições bancárias. Então, entre 1993 e 1995, eles observaram cerca de 72 suicídios, tá bom? Nessas instituições bancárias. E entre 1996 e 2005, foram cerca de 181 suicídios de pessoas oriundas dessas instituições bancárias que apresentam, são apresentadas na pesquisa. Importante dizer que esses dados são de uma pesquisa de análise epidemiológica e psicossocial no trabalho no Brasil, realizada por esses autores que eu já mencionei. É importante dizer também que nesse capítulo 4, nós vamos ter uma contextualização entre esse assédio moral com a chamada 4ª Revolução Industrial ou Revolução Industrial 4.0, que está extremamente conectada com esse processo de automatização, que vão fazer surgir toda uma série de tecnologias no universo da produção, no universo também da sociedade como um todo, mas que também vai engendrar uma série de consequências, dentre elas, o assédio moral organizacional que nós estamos falando, o contexto também de telepressão, já que esses funcionários vão estar sob essa lógica cotidiana de pressão, de autoritarismo, de exigência, de metas abusivas, de temor em relação às penalizações. E por fim, nós vamos para o capítulo 5, intitulado de Convenção 190 da OIT, Violência e Assédio no Mundo do Trabalho. Essa convenção da Organização Internacional do Trabalho aconteceu em 2019, tá bom? E ela vai mencionar uma série de ações que podem ser materializadas para que a violência e o assédio no mundo do trabalho sejam evitados, né? E que se aumente a qualidade de vida desses trabalhadores, que se permita o desenvolvimento sustentável. E é importante que essa convenção, ela vai contextualizar uma série de questões como a interseccionalidade. Quando a gente observa a realidade de desigualdades materiais, de desigualdades sociais que nós vivemos no mundo, é importante considerar as questões de gênero, as questões relacionadas ao racismo, as questões relacionadas à pobreza. É isso que a interseccionalidade designa, exatamente essa aglomeração, essa acumulação de desigualdades que conversam entre si e produzem um mundo tão desigual que vivemos. E é muito interessante a abordagem integrada da violência na forma pela qual a Cláudia Gunsa e o Rodolfo Pamplona vão nos apresentar nesse capítulo derradeiro. Minha gente, que apesar de ser uma obra jurídica, de ser uma obra técnica, nós vimos essa sensibilidade em relação à sociologia, à filosofia, em relação ao que algumas teses feministas, algumas autoras feministas vão apresentar. Quanto essas desigualdades interseccionais vão ser tão relevantes no mundo do trabalho, é inevitável que mulheres, por exemplo, sejam ainda mais atingidas pela realidade de assédio e pela realidade de exclusão nesse mundo do trabalho. E por fim, eu preciso dizer também que essa obra vem nos mostrar o quanto toda a revolução tecnológica, o quanto toda essa quarta revolução industrial, ela vem corroborar para o processo de automatização, ela vem corroborar para o processo de controle excessivo desses trabalhadores através da automatização, através do algoritmo, através da programação. E ela vem ressaltar exatamente isso, que apesar de toda essa realidade de controle excessivo, apesar de toda essa realidade tecnológica, a gente precisa observar os direitos fundamentais, os direitos humanos. Eu gostaria de dizer agora, enfim, as minhas considerações em relação a essa obra e a minha visão de conexão com outras obras existentes. Recentemente, publiquei uma resinha da obra A Nova Razão do Mundo, do Christian Laval e do Pierre Dardot, e esses autores vão nos apresentar um panorama filosófico, histórico, psicanalítico de como o neoliberalismo vai dominar as nossas estruturas sociais, as nossas relações sociais através da transformação da empresa como forma de subjetivação e da generalização da lógica da concorrência. E é isso que nós vimos aqui na obra da Claes Gunza e do Rodolfo Pamplona. O quanto o neoliberalismo ele se generaliza enquanto estrutura dentro das relações de trabalho e mais do que como um sistema econômico, mais do que algo que vai orientar o Estado, vemos como o neoliberalismo ele vai dominar o mundo do trabalho, as relações trabalhistas. Então, enquanto o Christian Laval e o Pierre Dardot vão ressaltar essa análise dentro das relações interpessoais, correlacionando com as nossas subjetividades, nós vimos a materialização dessa racionalidade neoliberal no mundo do trabalho. Então, enquanto a racionalidade neoliberal lá em Pierre Dardot e Christian Laval vai se apresentar como algo generalizado nas nossas subjetividades aqui, é algo generalizado para as relações trabalhistas. Então, a ideia de utilizar os métodos de gestão de forma generalizada que nós encontramos em a razão neoliberal aqui, é uma generalização do assédio moral que passa a ser utilizado como método de gestão. Então, em linhas gerais, o assédio moral organizacional é o quê? É a transformação de um contexto de violência, de abusividade em um verdadeiro método de gestão como consequência de toda essa racionalidade neoliberal. Então, minha gente, eu recomendo demais que vocês leiam diretamente essa obra, que vocês assistam também a minha outra resenha, a resenha da Nova Razão do Mundo. Essas obras estão intimamente conectadas, ambas demonstram como a racionalidade neoliberal tem dominado as nossas relações sociais, o que inclui as nossas relações trabalhistas, tá bom? Óbvio que em Christian Laval e Pierre Dardot a gente vai ter um aprofundamento filosófico, um aprofundamento psicanalítico, histórico, enquanto aqui nós temos a materialização dessa racionalidade no âmbito das relações trabalhistas. Eu amei a leitura dessa obra, eu preciso elogiar os autores pela didática com que ela é apresentada. Eu gostaria de ressaltar a importância de que nós reconheçamos a figura do assédio moral organizacional em tempos de pandemia, em que o teletrabalho, em que o trabalho virtual ele foi generalizado para além das instituições bancárias, para além das instituições de telemarketing. É preciso observar o direito fundamental à desconexão em uma série de outros trabalhos e em uma série de outras profissões, incluindo para os trabalhadores da educação, que nesses tempos de pandemia tem ultrapassado em muito as jornadas normais de trabalho. Então, assim, essa é uma obra à frente do tempo em que foi publicada que consegue antecipar muitos aspectos do que nós estamos vivendo agora em 2021. Preciso também dizer que é importante observar os contextos do assédio moral laboral de um modo geral porque as consequências de condutas que assediam o trabalhador são nefastas para a saúde psíquica, para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde de um modo geral desses trabalhadores. Então, onde o assédio é praticado, nós temos um ataque à dignidade e aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não se pode pensar numa democracia, não se pode pensar num estado democrático de direito, não se pode pensar num ambiente minimamente digno em que não se tenha respeito pelos trabalhadores, em que não há dignidade, onde há assédio. Então, assim, eu recomendo demais essa leitura. Ela é extremamente didática, informativa. Eu fiz essa leitura em poucos dias, eu só demorei mais porque eu queria fechar, queria fazer um resumo geral, assim, para apresentar aqui no canal. Mas, assim, recomendo para você que é estudante, para você que está fazendo a pós-graduação em direito, para você que tem interesse em conhecer e que é um trabalhador, que tem interesse em conhecer melhor os seus direitos fundamentais, que tem um interesse. Essa é a obra, tá? Extremamente didática. Meus parabéns aos autores. Então, como eu sempre digo, é impossível esgotar uma obra que tenha essa complexidade, que tenha toda essa complexidade técnica, histórica, jurídica, em poucos minutos. Então, é por isso que eu recomendo que vocês bebam diretamente a fonte. Vou deixar o link no box de informações. agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Convido novamente a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo aí com todo mundo que você sabe que vai se interessar pelo tema. Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!